Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta A não ser Acima de tudo e abaixo de todos Sou o anão Até mesmo acima do meu banco ou quieto no meu canto Continuo o pequeno cidadão E anão nada mais é que um ser gigante por dentro Alguém que esqueceu de crescer por fora Que inverteu o sentido e o significado De vir e ir embora De crer e de ser De crescer Todos crescem, menos nós Cordas infindas em nós Somos eternamente imensos Em prosas Em versos Não vejo diferença entre os anões e os demais A não ser os banais A não ser a indiferença de ser grande A não ser gigante Portanto, antes de mais nada Antes de qualquer coisa Adiante e diante do mundo Somos Gigantes de tudo Como todos Escrito e narrado por Giovanni Venturini Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você E tem uma boa história Apresento o meu amigo Queria fazer uma apresentação de amigo Algo como o poema Algo como o mestre Yoda Do apresentador do menor slam do mundo Não Que pese contra ele A caneta Essa lâmina O Venturini poeta é preciso nas imagens Mas tira delas aspectos mambembes Lúdicos É a libido em pessoa Embora oculte cadáveres e cortes Enterrado está ali Quem procurar Achará o corpo Esse lirismo inocente Do Giovanni Esconde cestas intenções Mas não se assuste A alegria do palhaço É ver o circo pegar fogo E a do anão É ver o palhaço pegar fogo Cabe o verso Te olho Mas nunca te vejo Por inteiro Eis que ele surge matreiro Ora existencialista Ora trocadilista Ora romântico Ora chulo Ora canalha Ora fofes fofes Ora psicológico Ora sonoro Ora musical Ora anel pop concreto E por aí vai E nesse embalo eu vou Nós voos Deixar levar Pelas gigantezas Despequeno A não ser que tenhas medo Mas o mundo é grande Gigante E permita-se Daniel Minchoni Circo Armado Senhoras e senhores Respeitável público O amor Ergue a lona Anda na corda bamba E devagar se equilibra Pra não estragar a cena A contorcionista Faz de tudo Com seu corpo Só não domina As contorções E contrações Do seu coração teimoso O homem mais forte Do mundo Em seu trailer Parece frágil Sonha em encontrar Uma moça Que enxergue a sua beleza E não tenha medo De sua força Já a senhorita Do tecido É perita em se enrolar Nos lençóis De quem lhe desejar A trapezista Apaixonou-se pelo mágico Mas este Só a deixou iludida Disse que a amava Pra toda a vida Logo depois Mais nada sentia E com um truque Ilusionista Passou a se atracar Com a moça Da bilheteria A mulher barbada Quer se depilar E ficar mais sensual Pra ver se conquista O cara da perna de pau Este por sua vez Se apaixonou Pelo atirador de patas Que tremenda enrascada Pois o cabra é macho Não tira a peixeira Debaixo do braço E com a moça Da cama elástica Ele tá de casa A engolidora de espadas Tá cuspindo fogo De raiva E não engole Essa história De que o domador Quer ficar só Mas o que ele tem É medo de amar Porque esse é o único Bicho que não consegue domar Certa vez O apresentador Presenciou uma cena Sem igual Todos os quatro Malabaristas Praticando sexo grupal Era um tal de bolinha no chão Clave na mão E aro pra tudo Quanto era lado O apresentador Correndo assustado Entrou em trailer errado E acabou consolando O homem bala E seu canhão calibrando Agora esperto mesmo É o anão Que com ninguém Dali se envolve Mas no fim de cada sessão Com alguém da plateia Se resolve Todas curiosas Com o tamanho Do seu coração E o desempenho Na hora da paixão Ele disposto Em saciar A curiosidade Leva todas As mocinhas Da cidade Para o número Mais aguardado Ao término De cada espetáculo Ah E o palhaço Sempre tão hilário Porém tão solitário Já amou a todos Daquela lona Mas não levou Nenhum romance A tona Prefere sonhar Acordado Com cada um E cada qual Todos juntos Ou individual Do que se envolver De verdade Quebrar a cara E se dar mal É o único Que é livre do amor E tem o amor Livre de si Mas como qualquer outro Dali Por amor chora E também sorri Seja por impostos Ou choros Carícias Ou gozos Sabemos que chegou ao fim Pelo som dos aplausos E as lágrimas no rosto Você acabou de escutar Um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo Acesse Tocalivros.com Ou baixe o aplicativo Da Tocalivros Não esqueça De se inscrever No canal E curtir Nossos vídeos Toda semana Um título novo Para você escutar Desejamos Mais horas De audiolivros Para você Até a próxima história Até a próxima história Tocalivros